O crescimento desordenado de grandes centros urbanos gera inúmeros problemas à administração pública. Em Caxias do Sul, hoje com mais de 460 mil habitantes, algumas comunidades enfrentam o problema da falta de água. Essa é a nossa última reportagem da série sobre a água no estado. O dia a dia de uma dona de casa não é nada fácil. Preparar a comida, lavar a roupa, a louça, limpar a casa. Imagine então cuidar de tudo isso sem água. Pois a falta recorrente desse recurso faz parte do cotidiano de dona Leonice, moradora do bairro Belo Horizonte de Caxias do Sul. Caxias está situada na encosta superior da região nordeste do Rio Grande do Sul, a 127 quilômetros da capital do estado. Seu relevo se caracteriza por um terreno alto e acidentado, recortado por diversos arroios que formam estreitos vales. A sede do município está assentada no divisor de águas entre as bacias dos rios Caí e Taquari Antas. Voltando ao problema de dona Leonice, para a água chegar até a casa dela, precisa superar um obstáculo, o relevo. Por conta disso, o bairro depende de uma das 65 estações de bombeamento. Eu tenho uma caixa d'água de 500 litros, ela só enche de madrugada, às vezes. Então assim, ela encheu de madrugada, que a gente ouviu o barulho que ela está enchendo, no outro dia eu tenho água até algumas horas para trabalhar, para limpar a casa, para tudo. Sem desperdícios, Leonice ainda precisa poupar para abastecer o salão de beleza que mantém em um dos cômodos da casa. Quando falta água no salão, ou eu perco o cliente, ou eu vou no vizinho e vejo se na caixa d'água dele tiver água, ele me cede, senão eu fico sem. E olha que há seis anos a cabeleireira ganhou como vizinho um reservatório de água do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, que controla o abastecimento da cidade. Mas o volume que deveria ficar armazenado não se mostra suficiente para atender a todo o bairro. Sábado e domingo, nunca tem. A partir de sexta-feira, esquece. Tu não tem água facilitar nem para tomar banho. Para ampliar o abastecimento da cidade, a prefeitura tem investido em grandes obras, como é o caso do sistema Marrecas, que entrou em operação em setembro deste ano. Só a barragem tem 72 metros de altura por 435 de comprimento. Uma estrutura capaz de explorar 900 litros de água por segundo, o que garantiria o abastecimento do município pelos próximos 25 anos. Nós já captamos o máximo de água que se pode captar dos sistemas atuais. Por isso a importância, então, desse novo sistema de captação, porque essa é a garantia para o crescimento da cidade daqui para frente. A partir do início da operação do Marrecas, a maior cidade do interior gaúcho passa a contar com seis sistemas de abastecimento de água para atender a população, estimada em mais de 465 mil habitantes. Porto Alegre tem o lago do Guaíba, a região do Vale dos Sinos, ali tem o rio dos Sinos. São rios ou lagos de grande porte em que tu pode fazer a captação diretamente neles. Aqui na nossa cidade o que a gente tem são pequenos arroios, arroios que eles têm uma vazão normalmente de pequeno porte, mas que eles têm uma capacidade na bacia de captação de conduzir bastante água. Conforme a previsão da prefeitura, o bairro de Dona Leonice receberá futuramente as águas do Marrecas. Mas para isso acontecer, é necessária a ampliação da rede de distribuição, já que a barragem se encontra a cerca de 20 quilômetros da entrada da cidade. E a água, que mesmo escassa, abastece a casa de Dona Leonice hoje. Para onde vai após escorrer ralo abaixo? Esse esgoto vai passar por uma caixa de gordura na própria residência e depois ser conduzido por uma rede de esgoto separador absoluto, onde vão só os esgotos domésticos. Toda a drenagem da cidade segue por outra rede, a rede pluvial. E esse separador absoluto é conduzido então por uma estação de tratamento de esgoto. Hoje, Caxias conta com nove estações de tratamento de esgoto, que juntas recebem 86% dos resíduos da cidade. Um sistema considerado modelo nacional, já que o país coleta apenas 46% do esgoto produzido pela população e trata 38%. No momento em que você trata o esgoto, você consequentemente está tratando a natureza, o meio ambiente, mas está tratando também a água. Entretanto, mesmo com essa estrutura, o desenvolvimento acelerado com ocupações irregulares e indústrias fora do padrão ambiental ainda são os principais problemas enfrentados pelo município. Isso tem um impacto muito grande e é muito difícil para o poder público recuperar essa degradação advinda desses irregulares. É muito difícil para o Samai fazer uma rede de esgoto, implementar uma rede de esgoto numa área irregular e conduzir esse esgoto para tratamento. Irregularidades que contaminam uma água já tratada, que segue o curso e retorna a um dos mananciais da cidade para abastecer a população, ou parte dela. É um direito do povo, é um direito do brasileiro, é um direito do mundo ter água. A conta da água chega no final do mês. E eles não querem saber. Eu tenho que pagar, mas eu tive água durante o mês para usar? Nem sempre eu tenho água.